O Gilberto aqui, quero de irmão agradecer aí o convite do Gilberto e do João José, o João do Verão lá do Caimé e a recepção lá do banquete, né? Porém, o Márcio Paredão bota pra torar lá no banquete, né? Estamos aqui com o Gilberto, queremos agradecer ao Gilberto e parabenizar pelo evento todo mundo chegou cedinho, em nome aí do Gilberto, agradecer a todas as equipes que vieram prestigiar esse evento maravilhoso e falar com o Gilberto, que também é repórter. Gilberto, boa tarde, seja bem-vindo aqui à sua comunidade e falar do evento de hoje aqui na comunidade da Ilha do Massacana. Boa tarde. Falar com a equipe do Giro da Bola, Rádio Esperança. Boa tarde. Boa tarde, Damiúdo, boa tarde a todos que estão aqui presentes ao redor do campo da ilha. Agradeço aí a presença de todos e agradecendo a todas as equipes que compareceram. E é isso, agradecer a todos os apoiadores, colaboradores, principalmente nosso amigo João do Feijão, que estão contribuindo aí, patrocinando o evento. Também o prefeito Antônio Luciano, Eldinho Macedo, João José da Copa Verão, Amigo Zito, Braudinho Arreio do Espetinho, Bado Jâncio, Rafael, Zé de Joaquim. Então, todo mundo aí, Vando lá da Vazia também, colaborando. E agradecer também a todos aqui da ilha, a Justino, a Isaac, os meninos que ajudaram aí, porque não foi fácil, infelizmente, uma patroca era pra vir, pra passar aqui no campo, não veio. A gente teve que bater berenga aí a semana aí pra poder deixar o campo mais organizado, pra receber todo mundo. E a razão do campo aqui também, não foi possível fazer muito mais coisa, mas a gente tentou fazer o melhor, né, Zé Mildo? A gente sabe que fazer esporte não é fácil, mas quando a comunidade se junta, em vez de criticar e querer ajudar, as coisas ficam melhor, não é só no esporte não, em tudo. A comunidade tem que se unir em prol de tudo. Eu não faço esporte nem só pra mim. Não é só pra Jantz, não é só pra Jair que tem um bar, hoje ele não tá aberto, mas ele tem um bar dele. Então, todo mundo, se nós se unir, dá certo, dá pra fazer sempre. Não direto, mas de vez em quando fazer um evento pra movimentar a comunidade e trazer. A gente vê os 40 aí, que estão todos presentes aqui também. Então é isso. Agradecer a todo mundo. Porém, tá de parabéns, viu, Gilberto? Muita gente, também do campo, quero agradecer aí a presença de todos que vieram prestigiar a equipe do Giro da Bota. Então, as contras são finais aqui, o Gilberto, pra bola rolar entre Real da Ilha e Noroeste do Jumbo. Exatamente, agradecendo aí todos os meus amigos aí, convidados que estão no time aí. E assim, vamos buscar aí dar vitória, que seja um bom jogo e que possamos sair de campo com a vitória, com fé em Deus. Pronto, falamos aí com o governador do evento, o Gilberto, que também é repórter. E agora fica aí os microfones pra o Ivan Nilton e o nosso parceiro repórter de Gelma Santana. Vamos pro jogo que é o último jogo da tarde, esperamos fechar com chave de olho e que vence o melhor jogo ou Real da Ilha. Amém.